Antes de iniciar o vídeo, deixa eu te apresentar boas ofertas DVD Mall, Windows 10, 11 original e pacote Office com preço imbatível E utilizando o nosso código DGVIP você ganha 25% de desconto Ou se você preferir e tiver Xbox, você pode entrar na Global Cards A partir de R$ 34,90, Game Pass, Ultimate e desconto de 7% na Biblioteca Xbox Fora várias promoções Aproveite as ofertas e bom vídeo Olá, sou Albert Einstein E se me chamaram aqui é porque provavelmente você é burro e não sabe nada de física Vamos lá então, jovem A física e tempo e espaço é tudo que se equaciona dentro deste problema que ocorre dentro do seu PC Gamer Considere a massa a carga que você tem que transportar até a sua vira Considere também a constante, que é o tempo que precisa fazer isso Se nós formos entregar um quadro a 60 quadros por segundo Nós temos que constantemente manter a 16.66 milisseconds No entanto, o tempo é linear e ele não para, o tempo não espera Dessa forma, quando nós não colocamos a carga ou o nosso espaço está muito cheio de massa Nós não conseguimos mais enviar para o quadro Então, nossa constante se torna variável Que é o quê? A nossa meta de 16.66 milisseconds Porque o tempo não para e parou de processar o quadro Ou pelo menos ele demorou muito mais Dessa forma, o que ocorre e traz para você é explicitamente Crash Desespero e jogo bugado Com FPS vindo de 150 a 30 de um segundo para o outro Bem-vindos ao Detorando Geek Nosso conteúdo que dá uma escovada de beats E hoje é bem densa, por sinal Aliás, já informo aos senhores que sempre tem pressa de tudo Deixa aí para assistir mais tarde Caso você esteja no momento mais correria Eu não vou levar em consideração o tempo para esplanar sobre esse vídeo A gente vai falar hoje do caso de 8GB VRAM para o PC Um problema que foi esplanado e ganhou fama E totalmente notoriedade no início do mês de abril Graças a um desenvolvedor falar que Fazer AAA com 8GB VRAM está sendo uma grande merda Será que as empresas estão te enganando Vendendo placas de vídeo de 8GB Quando na verdade o mínimo seria pelo menos 10 nos dias de hoje? Sim, claro, isso é uma afirmação Elas estão te enganando No entanto, calma Do outro lado também existe uma dramatização Do sentido de não querer fazer mais e melhor Ou não querer evitar o dano Que é o lado do desenvolvedor Eles estão te enganando? Então quer dizer isso? Sim, eles também estão te enganando Está todo mundo te enganando Deixa o like, se inscreve no canal Compartilha essa informação É óbvio, é claro, é lógico Conteúdos como esse são graças aos nossos padrinhos Do padrinho.com.br Barra DetonandoWeek Também você pode colocar uma doação pontual No pix, arroba DetonandoWeek.com Se tornar membro desse canal Ou deixar o seu valeu Graças a essa ajuda O canal DG é independente Não tem amarras E pode falar das merdas enganativas De hardware e de software Ok, esse conteúdo pode ser novo Para muita gente Você pode ter chegado aqui Graças a modinha que virou Xingar 8GB de VRAM em GPUs E aí você identificou o problema Mas esse problema já existe Há mais de um ano e meio Esse problema já foi trazido Aqui em nossos conteúdos Nós não temos um Mas temos um, dois, três, quatro conteúdos Única, exclusivamente E cinco que pode ser um complemento Sobre isso que nós vamos discutir hoje Tanto que esse vídeo Do ponto de vista repositório Que é o que? Trazer aí exemplos para mostrar para vocês Para mim está sendo muito fácil Porque eu vou trazer tudo o que eu já fiz aqui E já falei Porque tudo isso pode parecer muito bizarro Mas está matando a sua VRAM Bem-vindo ao novo método de desenvolvimento É Aqueles memes que falam Ah, nossa Desenvolvimento antigo Fazia coisas e agradava E agora os servidores novos estão criando bugs Então É porque estão te escondendo a complexidade da coisa Deixa eu te explicar a parada a partir de agora Textura Textura é o que diz E resolução também Todas as matérias que falam que sua VRAM é pouca Elas colocam a culpa na textura e na VRAM É mentira? Não Mas falta um pouquinho mais de adendos em cima disso Porque quando se fala textura Você já imagina um JPEG que envelopa uma malha 3D E na verdade uma textura de grosso modo é isso E parece que a alta resolução desse JPEG Está causando que sua VRAM fique bizarramente lenta Se você for ver Uma imagem 4K hoje Tem 10 MB Aí na média Então por que 8 GB seria falho? Muita gente talvez nem chegou nesse ponto de pensamento Mas alguém que pensou um pouquinho mais chegou E falou Por que a textura está fazendo isso? Já tinha textura de alta resolução The Division colocou uma textura de 8K no Xbox One X Não é o Series É o One X Então por que a textura é um problema? Resolução a gente tem DLSS A gente tem Fidelity Effect Super Resolution XESS E qualquer porcaria de Dynamic que possa colocar Você pode controlar alguns jogos, muitos jogos A escala Então se eu diminuir a resolução resolve o problema Mas nunca resolve o problema O problema é porque não é a sua textura A desinformação não vem só do problema Vem de quem tenta relatar ela É muito impressionante Deixa eu te falar uma coisinha Existe para além da textura Isso no mundo de desenvolvimento Principalmente AAA de hoje Quem quer trazer a realidade Depende exclusivamente de materiais Materiais você pode entender como um pós-processamento da textura Para que dê a densidade visual Daquilo que ela representa virtualmente dentro de um jogo Ficou bonita essa explicação Mas vamos simplificar ainda mais Como você coloca uma madeira parecendo madeira Como você coloca terra parecendo terra Terra molhada Borracha Plástico Metal Vidro Vidro ainda tem translucidez Todos esses níveis de realidades representados no mundo virtual Se chama material Ele pode consumir ou não uma textura Dependendo da sua propriedade Geralmente a água é um material que não possui uma textura Porque ele trabalha com sistemas de partículas independentes E movimentações animadas Então o material pesa muito O material pode ser simples Por exemplo, esse logo que você está vendo aí do Detonando Guic Que é um material extremamente flat Que tem apenas uma padronização RGB Que é esse chumbo E nós colocamos apenas para ele ficar Mais liso Mais refletivo Mais brilhante Nós tiramos a aspereza dele Ou se nós tivéssemos a ambição De trazer esse logotipo Como um material em madeirado Que representasse o formato de uma madeira Nós teríamos, voilá Isso na tela de pós-processamento Considere cada nó desse Now Unreal Engine Como um processamento que sua GPU vai ter que fazer Antes mesmo desse processamento chegar No seu silício Na arquitetura mais foda Que um japonês de jaqueta Ou uma mina segurando um silício Falou para você Ele precisa ser armazenado na memória Isso mesmo Os materiais As texturas São armazenados na memória E para além disso Um material De uma textura Bem processado Não significa absolutamente Nada Sem um sistema de iluminação Os sistemas de iluminação Estão ficando cada vez mais realistas E complexos E depende de shaders Mais complexos É um sistema de iluminação Por exemplo Baseado em Ray Tracing Para iluminação global Ou até mesmo Lumen Da Unreal Engine 5 Que não só fica limitado a ela Mais um exemplo aqui Como eu já disse Da Frostbyte Uma engine proprietária da EA Que carrega uma tecnologia Chamada Surface Que também trabalha com Pré-calculagem De traçado de raios Para criar o seu sistema de iluminação Quando a gente fala de Pré-cálculo Ou cache A gente está falando Memória Então a iluminação Ela vai para a memória Se nós formos pensar Que nós queremos Envelopar Uma alta textura De alta resolução Com material de qualidade Exemplar Para simular a realidade Daquele material Numa iluminação Precisa Para que aquele material Exiba exatamente O componente visual Que ele precisa ter Mas ainda Nós queremos Que ele represente A realidade Em seu formato Dessa forma A gente está falando Da malha 3D Cada vez mais A tendência Da jogabilidade No mundo Triple A É aumentar A quantidade De triângulos Ou seja Polígonos Nas malhas 3D Para tratar Mais realismo Essa representação A gente pode ver Por exemplo Em um NPC De Decalisto Protocol Onde a gente vê Bastante realismo Só que lá Ainda tem um peso grande Assim como Star Wars Jedi Survivor Além de eles carregarem Iluminação Materiais complexos Eles estão com sistemas De iluminação Altamente eficientes Cara Eles estão no passado O E4 E não só O E4 Em si O E4 Como eu estou falando Também de O E5 Ela é um bom exemplo Para mostrar que É possível trazer O passado Para o futuro Assim como Engines gráficas Proprietárias De estúdios Estão Do passado Para o futuro Eles não estão refazendo Do zero Eles estão adaptando A coisa No mundo do software Quando nós fazemos isso É chamado de Interoperabilidade A interoperabilidade Além de ser um nome Muito grande E bonito Ela serve para A técnica De trazer O passado Para o futuro Ou seja Fazer com que Eles trabalhem Com uma certa Sinergia No entanto Essa certa Sinergia Sempre dá Problemas Porque A melhor opção É trabalhar Ou com o futuro Ou com o passado Quando você mistura O passado E o futuro Muita merda acontece E não é só nos games É no mundo De software Em geral Quem é programador Desenvolvedor Ou principalmente Quem trabalha Com SAP E está me ouvindo Sabe do que eu estou falando Passado e futuro Trabalhando juntos Dá muita Mas dá Muita Merda Uma dessas merdas É por exemplo Carregar um monte De frameworks Que já chamaram De rappers Rappers Eles basicamente São Códigos e códigos E pilhas de bibliotecas De códigos Que tentam Transcrever Ou seja Fazer a tradução Do mundo velho Para o novo Esses rappers São armazenados Aonde? Na memória Eles ficam lá Aguardando E ele pega Uma coisa do passado Que chamava Sei lá Mesa E agora Chama a cadeira E ele fala Então mesa É cadeira Então faça isso Tudo isso Fica armazenado Na memória A UE5 Todas as engines gráficas Qualquer software Traz isso também Entendendo Esses pontos E eu estou falando Que tudo isso Está acontecendo E está armazenando Na memória Vamos colocar Mais um ponto Raytracing Raytracing Armazena Na memória Também Porque Raytracing Precisa De transacionar Raios de luz E ele usa Mais shaders Para isso Os shaders Ficam Na porra Da memória Mas além disso Vamos falar De DLSS FidelityFX Super Resolution São tecnologias Diferentes Do ponto de vista De execução Uma utiliza Machine Learning Outra utiliza Também Algoritmos Mas De fato E ao fato Elas são Tecnologias Temporais 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 Que é Utiliza o passado Fazendo o presente Para gerar o futuro Isso é legal Isso é bacana Isso diminui a resolução Isso dá mérito Isso é bacana Mas onde fica armazenado Esse passado Onde esse quadro anterior Fica armazenado Já parou Para pensar nisso Pois bem Na memória Tudo fica na memória E aí você está pensando Então por que Não usa a memória RAM Que eu coloquei aqui 64 GB de RAM Você colocou 64 GB de RAM Para jogar game Parabéns Você perdeu dinheiro O que acontece é o seguinte O PC continua Com a mesma arquitetura De sempre Não evoluiu Como aconteceu Do lado do console Ele trabalha Do SSD HD NVMe Para a memória RAM Nesse processo O processador Faz a descompactação E deixa os dados Estacionários na RAM E é por isso Que você precisa De muito mais RAM Hoje em dia O padrão antigamente Era 8 Agora é 16 Por que? Porque tem muita coisa Parada Esperando ser processada Descompactada E a sua RAM Independente se é DDR4 Ou 5 É utilizada Único e exclusivamente Como um storage Um repositório de dados Ela fica lá parada Não serve para nada A sua RAM Só serve para Trazer e levar Ela é basicamente Uma fofoqueira Ela é uma leve traz Ela traz do SSD E joga para a VRAM Quando vai para a VRAM Ali realmente A gente está falando Que vai virar Processo gráfico em si E nós estamos falando Não só de texturas De malhas De mapas Não estamos falando De física Não estamos só falando De tecnologias A gente está falando também É claro É obviológico De cálculos De pós-processamento De pré-processamento E outro monte De porcariada Que a indústria inventa De software A sua memória Vai inchando Vai inchando Ao ponto que acontece O que nós evidenciamos Há um ano e meio Atrás Em Matrix Por exemplo O TecDemo Quando foi lançado Para PC Nesse momento Nós fizemos Três testes Muito interessantes Aqui no canal Para trazer O coeficiente gráfico Equivalente Dos três consoles Series S, X e Playstation 5 Nesse processo Eu identifiquei Que a minha GPU Estava morrendo Ela estava em fase Terminal Da memória Porque Mesmo que Meu processador Meu silício Minha RTX 280 Super Que já é uma arquitetura Duas vezes Ultrapassada Estamos na 4.000 Já tem a 3.000 Eu estou falando Da 2.000 É ultrapassada Mesmo assim O silício E os RT cores Dela Eram Suficientes Para empurrar O processamento No entanto Ela não tinha Condições Estava perdendo Fôlego na carga Na transmissão De Ion E no armazenamento De toda aquela Força bruta Que precisava Isso foi evidenciado No nosso vídeo E nós falamos Também Então Aqui você consegue Entender a problemática Do desenvolvimento Moderno Não só Do desenvolvimento Moderno De só Coisas novas Mas de coisas Novas Com o passado O que pode ser Pior ainda Então antes De você falar Que a UE4 Está dando pau Nos jogos Novos Pare para pensar Que a UE4 Moveu Centenas e milhares De jogos Na geração Passada Em GPUs Muito mais Antigas Que a sua No entanto Hoje Estão tentando Trazer o passado Com o futuro Para criar um marketing De nova geração De atualização De projetos Que começaram a ser Feitos há 4 anos Atrás Antes mesmo De existir a ideia De um novo Silício E você está pagando Todo o pato Por isso E está pagando Caro Esse é o ponto Inicial Agora Sim Deveria ter GPUs Acima De 8GB Existem Deveria ser vendido GPUs de 8GB Não Olhando por esse prisma É enganação De fato E é o fato NVIDIA principalmente É uma Grande safadinha É de verdade Ela gosta de ganhar Dinheiro do céu Agora Por outro lado Também Há mais de um ano Também O canal do Eternogui Que vem fazendo testes Com diversas Tecnologias Que foram anunciadas Desde 2020 E que elas Correspondem A Grande parte A normativa E foram criadas Para que Elas Não Tragam Esses problemas Ou seja Isso prova Que esses problemas Foram pensados Que aconteceriam O problema É que não usam Essas tecnologias Vamos falar Para você São perfil Backstream Ou Direct Storage Duas tecnologias Que apesar De ser muito famosa Para vender Xbox Series S E Sei lá Se tem um jogo Se quer com essa Porra dessa tecnologia Nos consoles Mas No PC também Ela é funcional Essa arquitetura Faria com que Esse problema Realmente pudesse ser Muito diminuído Sample Feedback Streaming É uma tecnologia Que basicamente Vai criar Na sua VRAM Apenas uma Tabela de indexação Da onde está O arquivo No SSD Dessa forma Essa tabela Ela vai Procurar No momento Em que precisa Renderizar aquele quadro Lá no SSD E trazer o fluxo De IEL E armazenamento Para aquele Ativo Em si Fazendo com que As coisas Fiquem Menos Pesadas Na memória VRAM Direct Storage Ele é um processo Que vai trazer Isso do SSD Sem passar Pelo processador Fazendo Fazendo como se Fosse uma Transmissão Direta De IEL Do SSD Para Diretamente A sua VRAM As duas Tecnologias Em conjuntas Você já Observou Que elas Podem ser Extremamente Significantes E práticas Para resolver O problema Da quantidade De VRAM GPUs Que safadinhos Sim Eles são Safados Mas a Microsoft Também é safada Porque Direct Storage Poderia facilmente Fazer acesso direto Da RAM Para a VRAM Dado que passa Pelo sistema operacional E quem Trabalha Em programação Sabe Que não tem Acesso Direto A endereçamento De memória Quem cuida Disso É o sistema operacional Então na hora Que você carrega O seu SEO Você sabe Todos os endereçamentos De memória Tanto da RAM Quanto da VRAM Então É possível Fazer o processo O que seria Muito melhor Até Do que Ficar puxando Coisa Do SSD Mesmo porque PC Tem um monte De SSD Tem gente que está Com SATA Tem gente que está Com NVMe 2.0 3.0 4.0 5.0 Não dá Para confiar No que o usuário Vai comprar Então Vamos garantir Aonde Na RAM Que é mais rápida Mas Direct Storage Vai direto Do storage Ou seja Do SSD Me parece Um pouco de burrice Barra preguiça Barra Sei lá Não pensaram nisso Mas Acontece E de qualquer forma Mesmo com HD O Direct Storage Poderia ser Uma solução Muito boa E sim Eu sei Que você deve ter visto Benchmark Internacional Que foi feito E reproduzido No CTRL-C CTRL-V Aqui no Brasil Onde Claramente Pegam Forspoken E medem Com PCI Express DIN 1 DIN 2 DIN 3 DIN 4 DIN 5 E a conclusão E a conclusão do benchmark É que Direct Storage Não funciona Porque o DIN 5 Não está utilizando Uma velocidade Maior Ou acima Dos outros Isso é muito enviesado Isso é demais enviesado A proporção A proporção e visão Dessa pesquisa Dessa benchmark Desse teste Deveria ter tido A visão De que Se Os DIN anteriores Estão próximos Ao DIN 5 Quer dizer Que Direct Storage Está funcionando Por probabilidade Ou seja Está fazendo O seu trabalho De pegar Storage Muito mais lentos E Deixar muito próximo Ao DIN 5 Mas Quando chega No DIN 5 E não Tem Nenhum Ganho Absoluto A conclusão É que Direct Storage Não funciona Isso foi publicado Por todas As revistas De games Eu não sei De verdade A base Da onde Sai essa Ciência Desse jornalista De tecnologia Mesmo porque Se a gente for Na averiguação Nominal Eles mediram Uniscusivamente Diferentes Componentes De hardware E velocidades De hardware Com o mesmo jogo Que não tem opção De tirar O Direct Storage Ou seja A Force Polk Já vem com Direct Storage Não tem opção De você desabilitar Então Como você sabe De verdade Qual é o ganho Eu não entendo A enviesação Dessa pesquisa Cientista Do banheiro Vamos lá então Quer um benchmark Sério De Direct Storage Pega de alguém Que baixou O SDK Do DirectX Compilou Modificou O C++ E colocou Na Mini Engine DirectX E fez o teste Com e sem Em HD Em SSD E PCI Express Quem fez isso Eu No Detrona No Weak Você vê Nesse vídeo Essa normativa E um teste De verdade E um teste Sério Sem ser enviesado Ou simplesmente Com uma narrativa Para gerar Para gerar click Esse é um teste Real E sim Os ganhos São bizarramente Enormes Até mesmo No HD Mecânico Então Falta também Do lado do desenvolvimento Implementar Tecnologias Que Diminuem O uso Excessivo Da sua VRAM É possível Fazer isso Com Direct Storage Como eu falei Samper Feedback Stream VRS E outras Tecnologias Que vão Minimizar Os danos Para além De Fidelity Effects Ou DLSS Que só trata De resolução A gente Está falando Aqui De coisas Que podem Ajudar Antes Do pós Processamento Antes Do quadro Ser entregue Antes De chegar Na VRAM Não necessariamente Algo Que vai Acontecer Num processo Do pipeline Gráfico Depois Que tudo Está pronto Porque Depois Que tudo Está pronto A VRAM Já está Lotada Então É por isso Que DLSS Fidelity Effects Não vai Ajudar Em porra Nenhuma Nunca Essa É a Deficiência Do desenvolvimento Que ainda Não trouxe Esse tipo De tecnologia Para as Pessoas Não trouxe Isso Dentro Dos seus Pipelines Gráficos E insistem Na interoperabilidade Com o passado Para tentar Criar Marketing Vendendo Coisas Raytracing Muito Papagaiada Daquilo Que não É conivente Dentro Do pipeline De engines Que eles Estão Trabalhando É o que Está acontecendo Muito E é por isso Que PC Está sofrendo Tanto Ah GotCos É fácil Falar Quero ver Fazer Eu fiz Dá uma Olhadinha Aí A gente Colocou Para rodar O primeiro E olha Cara Isso Estava Na versão Preview Da UE5 Tá A Early Access Nem era A versão De produção Que agora Já estão Fazendo Jogos Nós colocamos Para rodar O primeiro Tech Demo Que é Ney Knight Na terra De Lumen Com milhões De polígonos Na tela Com um mapa Vasto Extenso E absoluto Em 4K Usando o temporal Super Resolution Da Unreal Engine 5 Cravando a 30 quadros Por segundo No Intel De terceira Geração No i7 De terceira Geração Com uma GTX 1660 Ti E 16 GB De memória DDR3 Tá na tua tela Tá aí Eu fiz Você quer mais? A gente também Colocou e disponibilizou Nesse mesmo teste Que é o vídeo Que tá no card Também Com uma Vega 64 Usando Lumens Nem Night Ray Tracing Por software E por fim Eu otimizei O jogo Também Utilizando Numa RTX 280 Essas Três placas Estão Absolutamente Antigas Depreciadas E não São mais Eficazes Ou Recomendadas Para compra Para jogos De nova geração Mas eu Consegui Colocar Elas Para rodar Em resoluções Visualizações E normativas Aceitáveis Os jogos Que foram Entregues Numa outra E nova Tecnologia Mas isso Deu trabalho Pra caramba E talvez seja isso Que o estúdio Triple A Não Queira ter Trabalho De fato E ao fato Esse problema Dos 8GB VRAM Funciona Da seguinte Maneira A culpa É na indústria De hardware Que está vendendo Hardware Abaixo da normativa Mínima Sim Eles são culpados Sim Eles são safados Sim Eles sabiam Disso Não tem como Uma AMD Da vida Ou uma NVIDIA Não saber disso Sim Eles sabem O desenvolvedor Não quer perder Tempo Em prolucro Pra otimizar Esses processos Mesmo porque A base de PC Não é tão grande Quanto de consoles E faz com que Deixa de lançar Pagar E depois a gente Se vira no que tem Sim Existe também Uma defasagem Do desenvolvimento Que não quer Utilizar tecnologias Que tragam Melhor oportunidade De performance Pra você Conclusão De tudo isso Hardware E software Estão te enganando Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilha as informações Eu sou o Gotikos E até a próxima